Música É isso, fotos, memórias concretas. Você não aparece em nenhuma das minhas fotos, senhor bunda cagada. Bom, quem diria, você não tá aparecendo em nenhuma das minhas. Eu só tenho fotos minhas com meus amigos da escola. O que é que adolescente tem fotos da família? Não somos mármons, nem estamos morrendo. Admito que acho suspeito que a única amiga da surma seja uma carneirinha bailarina mágica que nunca vemos.